Passou, morreu também, passei a faca em mais um, e agora a gente vai, o KMA-1 também morreu. Nossa, esse Yak é muito perigoso galera, muito perigoso. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um gameplay aqui do canal. E hoje vamos jogar com o Yak 3P, eu já falei em todos os vídeos que eu amo esse Yak aqui, eu acho bem legal essa pintura dele, a performance dele, apesar de ele ter só 3,80 munições, ele voa muito bem, e os canhões de 20mm dele são muito fortes, tá galera? Então, recomendadíssimo aí pra vocês jogarem com ele, Yak 3P, tá? E o rate dele não é tão alto, não precisa você ter uma árvore gigantesca lá liberada da Rússia. E um fato legal, a gente tá indo nesse 190 aqui, mas dá tempo de falar, um fato legal é que esse Yak aqui, ele tem essa pintura aqui mais chamativa, porque era uma pintura de comemoração, né? Era comemorativa ali na época do regime ali da União Soviética. Nossa Senhora, do jeito que veio, eu tava falando aqui e já morreu já. Falei União Soviética, matou ali, ó, meu Deus do céu. E agora, o que a gente tem aqui? Já passou, mas foi igual o Serol ali, né? Foi parecendo uma faca ali na hora que ele passou, o 190. Que era um dos maiores inimigos, né? Dos Yak, né? Então, foi bonito. Nossa Senhora 190 passou uma faca ali no cara do nosso time também. Vamos ver se a gente vai atrás dele ou não. Se vai rolar. Acho que não, ele tá se afastando demais. Esse Yak não tem web, então é um ponto negativo dele. Não acelera tanto, mas questão de uma novas habilidade, ele é um monstro. E vocês podem ver, eu gastei aí, eu tinha 380, gastei pouquíssimo, 50 munições pra matar o cara. Então, esse 380, na prática, ele pode ser muito estendido se você souber usar a munição dele e apertar no momento certo, né? O disparo. Se tiver realmente ali, com a distância de mira ali, o ângulo correto, né? A distância também correta, você pode ter certeza que ele vai cortar igual faca qualquer aeronave caça, né? Vai ser bombardeiro, mas caça e ele corta. Tem um KI-61 ali, tem dois se aproximando da gente. Eu vou dar uma afundada aqui. Tem um Typhoon também que acelera muito. Só que não curva tanto. O KI-61 também não curva muito, mas tem que tomar cuidado. Tem um cara do nosso time já que chegou chegando ali junto com a gente. Eu vou aproveitar a energia que a gente tem. Passou, passou os dois. E agora a gente vai tentar inverter aqui. Já vou entrar nas seis e um deles aqui. Deixa eu ver se eu vou no Typhoon ou vou no KI-61. Eu vou nesse Typhoon mesmo. Ele manobra menos, é um alvo mais fácil. O KI-61. Tá em Docfight contra o nosso time, então não vai vir atrás da gente. Passou. Morreu também. Passei a faca e mais um. E agora a gente vai... O KI-61 também morreu. Nossa, esse A aqui é muito perigoso, galera. Muito perigoso. O cara nem viu a própria morte. Passou e morreu. Nem viu. Tem um outro 190 aqui. Olha, tem um japonês em cima de mim, cara. Tem um zero. Ninguém viu estourar o flap. Eu fingi que não aconteceu. Sem querer eu apertei que estourou o flap. Vamos lá. Ele tá atrás de AK-3. Eu vou matar esse japonês aqui. Mais um. Já foi. Matar zero é... Se ele estiver com baixa velocidade e estiver ali fácil de você matar, é igual atirador de criança, galera. É muito fácil. O zero não tem blindagem nenhuma. Mais um 190 agora. Passou outro 190 agora. O nick todo escrito em japonês. Esse é o que eu tenho mais medo. Mais um. Vamos passar a faca aqui. Mais um. Vamos passar. Essa partida tá uma delícia, hein, galera. Quatro pra conta já. E ainda deu... Entrou como double strike ainda. Vamos atrás de 190 agora. Vai matar a gente, né, galera? Ó. Pim de assos se ele acerta a gente. Vamos lá. Não, o Typhoon tá vindo, hein. Ó o Typhoon, ó o Typhoon. Ele vai acertar. Ah, ele vai pegar. Ai, que droga, cara. Vamos lá. Mais uma partidinha aqui. Vamos atrás do AM1, onde tá com o Yak 3P. Vamos atrás desse nosso coleguinha aqui. Vamos levar ele. Aquela outra partida, eu fiquei puto quando a gente morreu lá pro Typhoon. Nem era pra ter morrido daquele jeito. Ele foi de boca no chão, mas eu fiquei bravo. Vamos derrubar esse aqui agora. Dando crítico. Já tomou já uma paladinha. Já deu aquela bambeada. Morreu. First strike, ó. Foi o primeiro kill da partida, hein. Mas já tá com o motor tudo ferrado, já. Mas vamos nessa. Vamos ver qual é que é. A gente tem um SU6 aqui atrás da gente também. Mas aí do nosso time não tem problema. Vamos tentar subir aqui um pouquinho. A gente tomou um daninho um pouco na asa também esquerda ali, ó. Não sei se vai afetar, mano. Não pegando o Aleiron ali, acho que não tem problema, né. O problema é que deixa muito mais frágil a asa, né. Eu tenho um zero, vai passar ali em cima. Ele não tá indo pra gente não. Ele foi atrás do P47 ali. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vai passar. Vocês estão me perguntando. Eu vou entrar em dogfight com zero? Vou entrar. Dogfight curva ainda, né. Olha que maravilha. Mas cuidado pra não estourar no chão a boca. Vindo de novo. Agora deu uma estouradinha. Agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora. Ai, como é que eu não matei a escada? Olha a vesgada. Ai. Agora a vesgou, agora a vesgou. Agora foi... Cara, se eu não tivesse matado, foi pela honra ali, cara. Agora a gente vai atrás desse espitão aqui. A gente leva o espitão? Ai, quase, cara. Continuar a perseguição. Ai, estouraram o profundor dela e foi inteiro. Foi a cauda inteira. Falei pro profundor. Beleza, né. A gente já tem 148 munições. Não tem muito o que fazer. Não sei se dá pra encarar mais. Vamos tentar encarar. Será que o P-47 vem de retom aqui? Deu uma rajada curta e sair, porque eu não vou encarar, cara. O P-47 é muito perigoso. Deixa ele passar. Passou. Aí. Continuar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá aqui. Vai morrer também? Ó, o 109 vai matar ele, ó. O 109 matou ele. Nossa senhora, ele destroçou o cara do dedo. F-4U. Deixa. Vamos perseguir? Vamos perseguir ou não vamos? Ah, não vai rolar. Tá subindo muito mais que a gente. Ó, o P-2 tá putão lá com o cara, ó. Será que vai levar? A gente não tem muita energia pra subir também. Tá vindo pra gente, não é possível, cara. Ele vai tentar levar... Ah, morreu também. Vai tentar levar alguma coisa, né? Ó, tem só um B-26 ali. Morreu esse aqui. O B-26 é o último. Não tem mais muito o que fazer, né, galera? Tá acabando a partida já. Acho que já estendeu demais. Deu pra levar mais dois ali. Mas não vai dar pra ir, ó. Tem esse B-26 aí, ele vai pousar. Tá vendo a base dele daqui? Tem outro B-24 ali. Não tem mais muito o que fazer. Vai acabar estendendo muito. Mas eu acho que... Acho que deu pra mostrar bastante coisa. Acho que vocês gostaram ainda do vídeo. Foi bem legal. Se você gostou, já deixa o seu like aí. A partir do anterior matamos quatro. Mais dois já foram seis pra conta aí. E se colocar os assists, então... Foi um monte, né? Mas eu acho que é isso. Gostei bastante. Como eu falei, eu amo esse avião. Eu gosto bastante dessa... Dessa variante aqui 3P dos Yaks. Mas é isso, galera. Espero que todos tenham gostado, então, do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.